Oi gente, bom dia. Faz um tempinho que eu não gravo vlog pra vocês, né? Hoje é quinta-feira e hoje é dia do Bernardo tomar vacina. Ele vai tomar a vacina de quatro meses, que é aquela que é a segunda dose da penta e de todas que ele tomou com dois meses. Aí eu vou gravar pra vocês o nosso dia, pra vocês verem como que vai ser, né? Já estou com o coração partido, porque eu sei que ele vai ficar enjoadinho, mas tudo bem. Gente, estou com frio. Deixa eu sentar aqui. Gente, eu sei que ele vai ficar bem amodinho, e aí eu vou gravar o nosso dia. Ontem a gente foi no mercado, não gravei pra vocês, mas eu vou gravar o que a gente comprou. E aí eu vou organizar meu armário também. Tenho que dar uma arrumada na casa, a casa tá bem bagunçada. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então é isso. Antes de começar o vídeo, deixa seu like. Se inscreve. Ah, meu braço. Se inscreve se você for novo por aqui. Seja muito bem-vindo, tá? E me segue lá no meu Instagram, pra vocês ficarem mais pertinho de mim, tá bom? Então bora lá. Bom, gente. Então a gente comprou ovos. A gente comprou uma dúzia de ovos. Aqui é a laranja lima, porque eu tô dando um pouquinho já, né, pro Bernardo. Aí a gente comprou esses tangos aqui, que a gente usa bastante. Comprei um pó de café tradicional, das três corações que eu gosto. Um óleo. Esse temperinho aqui, gente, que eu uso pra temperar a comida. É, azeite de oliva. Isso aqui é uma manteiga, né? Aqui a gente comprou esses dois danones. Duas crianças, né? Esses dois danones. Comprei esse aqui, ó. Que ele é light da Grigol. Ele é muito bom. Esse daqui da Paulista, que eu também gosto bastante. Aí comprei esse pão de milho. Que eu também amo. E meu marido, a gente gosta muito. A bisnaguinha, tanto grau. Ai, gente, peraí. É, a gente comprou dois milhojos de tutela e dois de garinha caipira. Esse suquinho aqui eu comprei, na verdade, pra usar a garrafinha, pra levar suco pro meu serviço. Aí eu comprei a garrafinha. E eu comprei todinho. Comprei outra cartelinha dessa só, que a gente tomou. Como vem três, dois, a gente tomou e sobrou um. Aí eu nem mostrei. Dois cremes de leite. Dois leites condensados. Comprei essa batata aqui, que eu amo. Pra deixar aí, né, quando eu quiser comer. Comprei essas balinhas aqui de iogurte, que eu também gosto bastante. Gente, essa bolacha aqui, ela é maravilhosa. Sério, comprem que vocês não vão se arrepender. Eu comprei duas dela, mas uma já comi. Comi ontem, quando eu cheguei. Aí tem dois Kit Kat. Tem um sazão de carne. Dois Souffler. É... Eu comprei dois desse aqui. Só tá um aqui, mas eu comprei dois pela toalha. Comprei essa carofa aqui, que eu gosto bastante dela. Dois ketchup, um macarrão e dois de cebola aqui. Aí eu vou mostrar o resto pra vocês, tá bom? Bom, gente, aí comprei esses dois Yakutsi aqui, né? Comprei dois requeijão, esses danones aqui, que eu gosto bastante. Comprei três molhos de tomate. Aí tem mais pouquinho pão daqui, ó, que eu não tinha visto. Um pacote de açúcar. Tem esse outro miojo aqui, que é pro meu marido. Comprei bochinha de lava-louça, porque a minha tava péssima. Coisas, acho que... Enfim. Aí o outro papel toalha que eu falei pra vocês. Comprei uma fralda aqui pro Bernardo. Essa daqui da Pompom, que eu gosto. Comprei esse kit aqui, ó, de sabonete da Dove. Comprei esse sabonete líquido pro Bernardo da Dove também. Aí meu marido comprou esses dois desodorantes aqui pra ele. Eu comprei esses dois pra mim. Comprei esse sabonete pro rosto da Nivea, que eu tava precisando de um sabonete pro rosto. Comprei esse refil da Granado, que eu uso em mim mesmo. Então, esse desinfetante aqui... Comprei um detergente, uma água sanitária, que eu uso bastante. Esse vênish pra usar em roupa branca. E um sabonete em pó da Brilhante. Fala, bom dia, gente! Bom dia, gente! Não estou pra risadinha. Gente, ele acordou, aí tomou mamá. E ficou quietinho lá na cadeirinha dele, né, filho? Esse macacão tá grande nele, dá pra se ver, né? Aí eu consegui arrumar a cozinha, arrumar as compras. E agora eu vou arrumar meu quarto, que tá bagunçado. Aí eu deixo ele aqui. Assistindo, né, mamãe? Filho? 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 Fala, eu já tomei banho, olha como eu tô lindo. Eu tô muito lindo, mamãe. Olha, gente, babado. Ele tá babando muito. Meu Deus. Gente, eu já dei uma arrumada aqui na minha casa. Não consegui gravar pra vocês, porque eu preciso fazer tudo muito rápido. Porque, como eu falei, hoje é a vacina de quatro meses do Bernardo. Eu ainda tenho que levar ele lá no posto. Mas eu já dei banho nele, ó. Ele tá aqui. E já arrumei a casa. Só falta passar uma vassoura e passar o pano. Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer isso agora. Se não der tempo de eu fazer agora, eu faço quando eu chegar do postinho, né? E, então, é isso, meus amores. Conforme eu for gravando, eu vou mostrando. Né, filho? Né? E... Eu peço desculpas se eu não tô tão presente aqui com vocês. É porque, como agora eu voltei a trabalhar, então eu tenho que cuidar... Eu tenho que trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho, fazer comida, limpar a casa. E olha que minha mãe me ajuda muito. Eu sempre falo isso, né? Ela fica com ele pra mim e toda vez que ela fica com ele, ela ainda vai em minha casa. Então, deixa a pia limpinha. Gente, minha mãe é sensacional. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, beijo, te amo. E é isso, gente. Antes eu fiz as minhas unhas. Olha que linda. Linda, né? Vermelha. Eu já mostrei pra vocês essa tatuagem que eu fiz também, não? Que linda essa borboleta. Ai, enfim, gente. Bora lá. Gente, eu já tô indo lá no posto pra dar vacina nele. Agora é umas três horas, mais ou menos. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar aqui, tá bom? Eu dei uma varrida na casa, aqui no chão. Quando eu chegar, eu vou passar pano. Aí eu vou mostrar o que eu vou levar na bolsinha dele, tá bom? Gente, eu sempre levo o lencinho de decido, né? Quase pra se separar ele. Aqui é a carteira de vacinação dele. Certidão de nascimento. Tomada, eu levo também. Já dei um de pirona pra ele, né? Pra ver se a reação não é tão forte. Levo aqui dentro uma troquinha de roupa, ó. Uma calça. Um bóreo de manga comprida. Um bóreo de manga curta. E aqui dentro tem duas fraldas, algodão, cotonete, essas coisas. Caso precise, né? Caso ele faça cocô sujo ou alguma coisa. E então é isso, gente. E levo também uma madeirinha pronta dele. E essa daqui é a bolsinha dele. Gente, eu já cheguei no... Eu já cheguei do posto. O Bernardo tomou a vacina. Demorou pra caramba pra ele conseguir tomar. Porque tinha bastante criança lá. Inclusive, eu fiquei super preocupada, né? Por conta da... Nossa, parece que tô vesga. Por conta da aglomeração, mas... Não tem como deixar ele sem a vacina, né? Foi algo necessário. Bom... Ele chegou agora. A gente chegou agora. E eu já dei um banho nele, né? Já... Dei um banho pra ele poder relaxar. O Bernardo ama tomar banho. Então, eu dei um banho nele. E fiz ele dormir. Minha mãe fez ele dormir. E agora ele tá dormindo no bercinho dele. Por enquanto, ele tá tranquilo, né? Porque geralmente a reação é depois de um tempo. E aí eu vou avisando vocês de como que ele vai tá. Vou tentando mostrar. É... Eu fiquei um pouco brava lá no posto. Porque a mulher que deu a vacina, ela foi um pouco bruta. É... Chegou a sangrar a perninha dele. E como eu sou da área da saúde, eu sei que injeção não sangra. Não tem que sangrar nenhuma injeção. Se sangra é porque pegou algum vaso. É... Alguma coisa que não era pra ter pegado, né? E sangrou a perninha dele. Eu fiquei bem brava. Eu não falei nada pra não... Porque senão eu sei que eu já ia arrumar briga. Eu não sei falar numa boa, sabe? Mas eu fiquei bem chateada. Eu fiquei bem... Bem brava. Mas tudo bem. É... Ele tomou duas subcutâneas e uma intramuscular. E uma na boca. E é isso, gente. É... Agora eu vou aguardar pra ver como que ele vai ficar. Minha pele parece que tá super oleosa. E é isso. Eu vou falando pra vocês, tá bom? Gente, eu dei uma organizada aqui na comba do bandardo. E eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo, ó. Aqui são os bóris. Ele tem muito mais bóris que isso. Só que tá tudo pra lavar. E aí eu deixo todos enroladinhos assim. E aqui é a gaveta de calça. Aqui é só short, macacão de calor, essas coisas. Eu também deixo tudo enroladinho. A de macacão tá desorganizada, então não vou nem mostrar. E essa daqui também tá um pouco. Mas fica mais ou menos assim, ó. Oi, gente. É... Eu não mostrei mais nada pra vocês. Porque o Bernardo tá dormindo. É... A última vez que eu falei com vocês, ele continuou dormindo. Faz tempo, já que ele tá dormindo, inclusive. Mas eu tô o tempo todo colocando a mão dele. Pra ver se ele não tá quente, etc. E ele não tá. Ele só tá dormindo mesmo. Acho que por conta do diperona que eu dei pra ele. Acho que ele tá com sono por causa disso. Mas quando ele acordar... Eu gravo pra vocês. Olha quem acordou. Bebezinho. E aí, papai? Ih, gostoso. Gente, ele acordou bem. Por enquanto ele tá bem. Espero que ele permaneça. Mas ele acordou bem, ó. É, né, filho? É. Não, para de olhar. Você gosta da câmera, né? Ela é você, blogueiro. Você gosta da câmera, né, rapaz? Olha, nem olha pra mim quando tá com a câmera. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Gente, por aqui segue normal. Graças a Deus. Nossa, parece que eu tô vermelha aqui, né? Mas eu não tô não, gente. Gente, por enquanto temos um neném. Sem sintoma nenhum. Né, mamãe? Né, mamãe? Eu tô aqui tomando um todinho. Acabei de trocar ele. E a gente vai nanar, né, filho? Que já é 11 horas. Né, babão? Olha, gente. Quanta baba. E é isso, gente. Por enquanto ele não teve sintoma nenhum. Graças a Deus. Nem tá chatinho, nem nada. Nem com dor na perninha. Tá super tranquilo. Graças a Deus. Acho que o tipo de pirona foi bom. Ele só tá com soninho mesmo. Acho que por conta do remédio. E eu só dei antes de ir pra vacina. E eu só dei antes de ir pra vacina.